Bom pessoal, eu estou aqui fazendo um traço de concreto, tá? Para quem me conhece, eu sou o Flávio Bernardo, tá? Estou construindo uma casa do zero aqui e mostrando o passo a passo na TV sem ser do ramo, sem ser pedreiro. Eu vou construindo e mostrando para vocês aqui no meu canal, o canal Flávio Bernardo, tá? Mas surgiu uma dúvida aqui. Este aqui é o quadro Eu Quero Saber. Será que esse concreto que a gente faz na obra, que a gente mesmo dosa na obra, ele é igual àquele concreto usinado que vem da fábrica nos caminhões betoneiras e colocam em nossa obra? Será que ele tem a mesma resistência? Ele é mais fraco? Eu já perguntei para diversos pedreiros, eles dizem que o concreto usinado é mais forte. Agora o porquê? Ninguém sabe o porquê. Então é uma dúvida e eu quero saber. Então, Elber, responde para a gente se esse concreto pode ser ou não igual ao concreto usinado. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Tudo bem? Mais uma vez com você, engenheiro Elber Amo. Justamente, Flávio, eu vou aqui hoje desmistificar esse conceito, ou rebater esse mito que fala-se que o concreto realizado na obra, o concreto feito lá na bitoneira, ele é inferior na qualidade com relação ao concreto usinado. Em partes, isso procede. E aí eu vou explicar o porquê, sim, que na maioria das vezes o concreto da bitoneira, ele é inferior na resistência e na qualidade quando comparado ao concreto usinado. Primeira consideração que eu tenho que fazer para você é o seguinte. O concreto usinado, ele se difere, por exemplo, na questão da inclusão dos aditivos. Exemplo disso, você tem lá as grandes concreteiras, os grandes volumes para situações extremas, edifícios, grandes pontes. E esse concreto preparado para essas situações, eles têm a inclusão dos aditivos, que são acrescentados em 5% em relação à massa. Por exemplo, plastificantes, superplastificantes, incorporadores de ar, retardadores de pega, aceleradores de pega. Ou seja, esses aditivos que são lá, inclusos na concreteira, você não vai precisar ou conseguir acrescentar na sua obra. Você pode, assim, ali, acrescentar uma pequena quantidade de aditivo para uma situação, um aditivo plastificante, mas em menor escala, que aí você consegue colocar na bitoneira. Mas, geralmente, o que difere, sim, é essa inclusão desses aditivos especiais que você tem na concreteira e que na obra você não vai ter. Uma outra consideração que nós temos que ter é o seguinte, o que acontece? Quando você realiza um concreto, você precisa ter, obrigatoriamente, o controle de qualidade, o controle tecnológico ali na obra, que lá na concreteira, na usina, você tem. Como assim? Por exemplo, vamos trabalhar ali com o traço mais convencional que se conhece no mercado aí, por exemplo. Um para dois, para três, uma parte de cimento, duas partes de areia e três partes de brita com uma quantidade de água desejada. Na hora de preparar esse traço, então você vai lá, tem a sua bitoneira, então você vai acrescentar primeiramente a brita. Ao invés de você usar uma lata para ter as características desejadas, o que você pega? Você pega uma pá e começa com a pá aleatoriamente. Ah, usa lá 15 pás de brita e começa a jogar na sua bitoneira. Aí vai mais brita, menos brita, aí acrescenta-se água, né? Essa sequência é essa. Acrescenta-se água lá com esguicho, coloca esguicho assim, não usa lata, não usa nenhuma proporção, vai colocando a água. Dali você pega areia, da mesma forma, vai lá num monte de areia com a pá, vai jogando com a pá areia. Ou seja, vai muito mais areia, vai menos areia, geralmente sempre vai mais, ok? Aí acrescenta a outra parte de água também, no esguicho ali. Depois acrescenta o cimento e para finalizar vai virando, vai virando e ainda vai colocando água. Ah, esse concreto aqui está muito duro, não sei o que tem, está muito... e vai colocando água. Ou seja, cadê o seu controle de qualidade? Você está colocando água em excesso? Você está colocando materiais em excesso em relação ao cimento? E aí nós temos dois agravantes que tem a ver muito com o concreto, que é a relação água-cimento e a porosidade. Quanto mais água você acrescentar no seu concreto, menor resistência ele vai ter a compressão. Quanto mais água você tiver, maior porosidade da pasta final. E quanto mais água você tiver, quando essa água sair, você vai ter uma maior retração. Então são três agravantes muito complicados, que o excesso de água, a falta desse controle de qualidade, faz com que você precise de um concreto com 20 MPa, você tem um concreto feito na obra lá de 10 MPa. Agora, a situação correta, como eu te disse, o traço 1 para 2 para 3. O que você tem que fazer para você ter esse controle de qualidade? Eu tenho uma lata aqui que eu estou mostrando de exemplo para você, é uma lata de 18 litros, ok? Vamos supor que eu vou usar ela como dosagem, ok? Então, quando eu falar três latas de brita, são três latas de brita até o topo. Não é aqui, pessoal, não é parar aqui para poder pegar, é até aqui em cima. Quando eu falar da areia, a mesma situação, é duas latas de areia, é até aqui, não é para parar aqui. Ah, eu vou colocar lá, não, é arrasar aqui, fazer o arrasamento aqui até o final. E o cimento é a mesma proporção, é uma lata de cimento, é até aqui em cima. E principalmente, água. Se eu definir no meu traço que eu tenho uma lata em meia, é uma lata cheia mais meia. Não é duas latas. Se eu preciso de uma lata e meia, você colocou duas latas, pronto, eu já não atinjo a minha resistência, por exemplo, de 20 MPa. Já vai cair para 15 MPa, 16 MPa. Compreende, pessoal? Então é isso. Se você tiver um controle exato de qualidade, um controle de dosagem dos materiais, com critério corretamente, você sim tem a resistência desejada ali, feito na bitoneira, da mesma forma que você tem na usina. E duas considerações importantes que são interessantes de eu frisar, que é o seguinte. Por exemplo, os traços que são recomendados, eles são realizados, as experiências, lá no laboratório de concreto. De que forma? Em betoneiras. Os tecnologistas de concreto, eles realizam em betoneira, baseado em latas, em proporções rigidamente corretas. Então, esse concreto que nós exigimos, por exemplo, 25, 30, 35 MPa, ele é realizado, ele é testado lá, sim, no laboratório. Com latas, com bitoneira, mas com um alto índice de controle de qualidade. E a resistência final de um concreto, você só tem a garantia quando você fizer o rompimento do corpo de prova após 28 dias. Se você tiver um controle de qualidade, que na maioria das vezes sabe-se que não tem na obra, se você tiver esse controle de qualidade, seguir corretamente as proporções, corretamente a quantidade de água, você sim tem um concreto padronizado com a resistência definida pelo engenheiro, o FCK exigido em projeto. Obrigado. 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 Obrigado.